Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e se você tá tendo um momento de nostalgia e acabou caindo nesse vídeo, eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Sim, é exatamente isso que você leu no título. O Neopets lançou uma versão mobile, mas agora, essa versão mobile é a versão que a gente tanto ama do jogo, como mapa, do jeito que a gente conhece, ou são jogos minigames isolados. Se você não quer me ouvir e debater sobre isso, ou falar da empresa, você pode ir aqui na descrição do vídeo, tem uma linha do tempo, daí você clica no minuto, que é direto pra gameplay, assim, sem enrolação. Como eu descobri que o Neopets lançou um aplicativo mobile? Não sei se vocês lembram, mas eu fiz um vídeo em 2019, e eu lembro que naquele vídeo eu pesquisei se já existia uma coisa mobile pro Neopets, e não existia. Eu fiquei um pouco chocada, fiquei tipo, gente, acorda, né? A gente tá em 2019 já, 2020 agora, e aí eles acordaram, pelo visto. Então, como eu descobri? Um dos inscritos aqui do canal veio me falar que o Neopets lançou um jogo mobile. Assim, coincidentemente, na verdade, não tão coincidentemente, porque provavelmente ele recebeu o mesmo e-mail, eu recebi esse e-mail aqui, Neopets is now mobile friendly. O que isso significa? Que agora o Neopets é jogável no mobile, tipo, pet friendly, entende? E eu recebi esse mês de 8 de junho de 2020, e aqui, gente, só assim, pra eu explicar, ele tá falando que o site virou mobile friendly, ou seja, a gente pode jogar pelo celular sim, e seria exatamente igual ao que a gente joga no computador, só que é o beta. O que isso significa? Uma versão de testes, e inclusive aqui tá falando, Então, a gente vai fazer parte do teste, galera, se você quer ser um tester de jogo, aí tá a sua, seu momento, entendeu? E aqui, nesse mini testinho, eles tão falando que isso é só a ponta do iceberg, que as coisas vão ser adicionadas com o tempo. Aí tem um vídeo aqui, mas não sei se vocês querem ver. E aqui ele fala, caraca, que e-mail completo, gente, eu sinceramente não li o e-mail inteiro, mas tá bem completo, caramba, parabéns, Neopets team. Aqui, ó, quais são as features que tem no site? A página inicial, alertas e eventos, customização, você pode colocar roupas no seu Neopets, bookmarks, que eu não sei o que é isso, dailies e games, então os popular games estão disponíveis. Será que aquele do sorvete tá disponível que é o meu favorito? Ó, vamos ver. Aí tem aqui, ai, como que eu mudo pro beta, pipipi, aqui tem perguntas e respostas no geral. Eu quero clicar nesse vídeo aqui. Então, gente, eu achei legal isso. Então, basicamente, a gente entra no site e joga no mobile, não é um aplicativo. Que legal, gente, é uma pessoa, literalmente... Ela é uma pessoa que, literalmente, trabalha no jogo, isso é demais. Ah! Eu acho... Gente, assim, eu nunca achei que o Neopets tinha morrido. Nunca, nunca imaginei que ele tinha morrido. Porém, aqui tá falando Welcome Back, tipo, lá de volta Neopets, entende? Neopets está voltando, talvez ele se lance em uma atualização muito legal. E isso tudo me fez pensar, né? O jogo tá igual há 20 anos, não teve uma atualização radical. Quem que fez esse jogo? Quem que tá por trás desse jogo? Quem que cuida desse jogo, né? Quem que é o dono desse jogo que não quis mudar nada, que não quis fazer um aplicativo, não quis fazer nada? Então eu fui pesquisar, gente, e eu descobri, assim, um milhão de coisas. Vamos lá. Quem criou o jogo foi o Aaron Powell, juntamente com a sua mulher. Hoje em dia, na época, eles acham que eram só amigos, sei lá. E quando ele tava na faculdade, ele criou o projeto Neopets. Isso foi em 1997, em 1999, ele lançou o site. Meu Deus do céu, acabei de ler outra parte aqui, socorro. Em dois meses ele lançou o site, a primeira versão do site. Então ele passou dois meses programando o site. E a namorada, sei lá o que era na época dele, desenhava e fazia o design, o game design do site. Aí o que aconteceu, né? Eu fiquei pesquisando aqui, sei por tudo pra achar quem que era o dono do jogo agora. Porque, obviamente, ele vendeu o jogo. Ele vendeu em 2005. E em 2014, essa empresa, que é a empresa que cuida deles agora, adquiriu o Neopets. A empresa que cuida do Neopets hoje em dia, que fez esses vídeos, que fez o aplicativo mobile, a versão mobile, enfim, é a Jumpstart Games. E assim, você vai pesquisar, né? Eles são uma empresa bem grande, gente. Eles criaram... eles existem desde 1994. E o foco deles é jogo educacional. Eu fiquei um pouco confusa também quando eu vi jogos educacionais na página deles, né? E aqui, de acordo com a Wikipédia, eles fizeram Mario Smithing. É um jogo que eu estudei na faculdade, eu estudei Mario Smithing na faculdade. É um jogo do Mario, que é um jogo educativo, assim. Não é plataforma, não é o Mario que a gente conhece. É totalmente diferente, é muito legal. Entre muitos outros jogos. E assim, eles já ganharam muitos prêmios. Muitos mesmo. Tá na página deles, tá no site que eles são donos, né? Neopets. Mas eu fiquei muito, assim, chocada. Falei, caramba, né? Uma empresa de jogos educacionais é dona do Neopets. Sei lá, eu nunca imaginei muito Neopets como um jogo educacional. Bom, primeiro, antes da gente entrar no site do Neopets, eu quero pesquisar na Play Store Neopets. Eu pesquisei antes e eu achei algumas coisas, ó. O que a gente tem? A gente tem dois aplicativos, eu quero saber quando que eles foram lançados. No final do ano passado, é um RPG com os personagens do Neopets. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui no canal. E esse aqui é um joguinho normal mesmo. Ok, então, vamos entrar aqui no Neopets e vamos ver real como ele funciona. Ah, eu quero mostrar uma coisa legal pra vocês. Olha aqui, o primeiro vídeo que aparece quando você pesquisa Neopets no Google. Sou eu. Fiquei muito feliz com isso, gente. Sou eu, tô aparecendo em primeiro lugar, na primeira página do Google. Se inscreve em Neopets e cliquem no meu vídeo, por favor. Bom, vamos entrar aqui. Uh, apareceu. Mobile Friendly Open Beta. Login. Ixi, cobre minha conta. Cara, isso aqui tinha que mudar, que chatice. Ai, mas faz um tempo que você não acessa o site. Sim, gente, meu aniversário é dia 26 de junho. Está quase, se você está assistindo esse vídeo, em junho. Acho que eu não coloquei meu ano certo. Consegui, gente. Desploquei. Nossa, que legal. Nossa, está super, super jogável agora esse jogo. Finalmente eles atualizaram, né, gente? Quem é você? Arya Moon. Só tenho ela. Não. Ai, eu posso criar um outro passando pro lado. Beleza. Ai, eu queria ver os jogos primeiro. Mas tá, vamos explorar primeiro. Você está... Ah, não. Daí você sai do beta. Não dá pra explorar ainda. Calma. Games, então. Vamos entrar nos games. Vamos ver o que dá pra fazer no beta. Tá, você vai jogar. Só que o que vai acontecer? Eles não vão mandar o seu score. Então você não vai ganhar por isso. Porque tá no beta. Ai, esse jogo tá liberado aqui. É o meu favorito. Play game. Nossa, tá bugado, tá bugado. Mas tá... Ai, como é que eu já levei na cabeça? Não levei, não. Uhul, gente. Eu tô conseguindo. Ai, eu tô muito feliz. Esse jogo é demais. É o meu favorito. Tá um pouco travadinho, mas tá super jogável, assim. O legal é que a maioria dos jogos é com o mouse, não? Ai. Vamos ver os próximos jogos aqui. Não é todo mundo que gosta dos meus joqueão. Ai, não acredito. Só tem quatro, cinco, seis, sete jogos. E o do cervecinho tá aqui. Vou jogar todos, então, gente. Vamos lá. Nossa, esse aqui eu não faço a menor ideia de como a gente vai jogar. Como que eu vou usar a side arrows, gente? Se eu não tenho side arrows. Que isso. Ai. Dei reload. Instruções. Gente, como que eu vou jogar esse? Gente, isso aqui não tá jogável. Isso aqui é fake, galera. Não entra nele, não. Esse aqui também é muito legal. Raste, raise e bounce. Lembrando que tá na versão beta, gente. Então, assim, vai tá bugado. Tá. Start game. Acho que é só clicar na tela, né? Porque era só clicar espaço. Uhul, é isso mesmo. Nossa, isso aqui não tem como dar ruim. Deu ruim. Ai, que legal. Esse aqui tá tranquilo de jogar. Aparentemente, sim, né? Até agora é o mais liso que tem. Vamos ver o próximo. Vamos ver esse. Cass Basher. Esse aqui eu já conheço. Ah, esse aqui ele bateu também. Calma. Vai. Clica pra ele cair. Clica pra bater. Gente, eu sou horrível. Ah, eu consegui, consegui. Tem que apertar e segurar? Eu não entendo esse jogo. Fashion Fever. Ah, acho que esse aqui não é nada. Ah, olha. Esse aqui é só de monta-looks, eu acho. Rink Runner. Deixa eu ver se tem som esse. Desalento. Às vezes não carrega, aí você tem que atualizar a página, tá bom? Daí você espera. Eu vou carregar. Meu Deus. Que jogo engraçado. Que mecânica esquisita. Nunca vi isso. Olha o ponto de clique, você tem que... Sei lá, muita coisa acontecendo. Legal esse jogo. E agora o último, iGlue, garage, sale, sale. Tá, vai. O que eu tenho que fazer? Acho que eu tenho que pegar as coisas, né? Ai, que difícil. O que é isso? Socorro, gente. Ele não tá entendendo o que eu quero fazer. Não entendi esse jogo. Bom, o que mais a gente tem? Comunidade. Não dá pra entrar. Shop. Ah, comprar sempre dá, né? Gente, eu acho que é isso que tem. Ah, nossa. Nossa, eu acho que é isso que tem. Dá pra customizar também. Mas eu não tenho nada. Enfim, gente. Eu acho que é isso. Esse é o site mobile friendly do Neopets. Agora você pode jogar Neopets no seu celular sem problemas. Se você não tem computador pra jogar. Agora você já pode aproveitar e jogar no seu celular como o melhor joguinho que tem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de comentar aqui o que você achou do Neopets mobile. Se você gosta, se você não gosta, tá ansiosa. O que você achou? Me conta. Tá bom? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti